2010 foi um ano muito importante para mim. Foi o ano em que eu decidi empreender e também ajudei a organizar, a partir da HLabs, o Dev em Rio, que foi um grande evento de tecnologia aqui no Rio de Janeiro. Esse ano, nós estamos de volta com o Hack Design Conf. Esse evento vai contar com os maiores hackers e designers do Brasil aqui no Rio de Janeiro. Vem participar conosco!